A bola ainda é do Flamengo, tentativa de passe em profundidade, grande drible a batida! Gol! Acabou errando o passe, vem agora a equipe do Flamengo, passe para a Luana, invadiu a grande área Luana! Gol! Tira de cabeça, a bola voltou, Aninha domina no peito, muita habilidade, toca atrás com a Laís, de perna à direita, fez o lançamento pela área de cabeça! Que golaço! Que golaço! Que golaço! Gol! Flamengo de São Pedro pegaria o Grêmio, e veio o Flamengo para o ataque, lançamento, consegue dominar o Alessandro, a batida na saída! Gol! Muito bem treinadas, vem agora a equipe do Flamengo, Tamaris aberto pelo lado direito, Faz o lançamento nas costas da marcação, sai a mulher amare, tá o gol aberto, a batida! Gol!